A vista ou parcelado, para o dia a dia ou momento especial, para você ou para a sua empresa, no Brasil ou no exterior. Quando passa o cartão Cicred, muita coisa passa do cartão para você. Sempre que você usa, fortalece sua cooperativa e sua região. Cartões Cicred, uma linha completa que coopera com você. Cicred, gente que coopera cresce. A Corsan criou uma nova modalidade de serviço para aproximar o usuário da empresa. Agora, o cliente pode saber da situação do abastecimento de sua cidade no celular por mensagem SMS. Para utilizar o serviço, o usuário deve enviar para o número 28595 a palavra Corsan mais o código do imóvel, que está disponível na conta de água. A companhia responde a mensagem gratuitamente com informações sobre a situação do abastecimento naquela cidade. Outra função do serviço são as mensagens que a Corsan eventualmente remete para os clientes cujo cadastro está atualizado junto à empresa. Para manter os dados atualizados, o usuário deve contatar a central de atendimento pelo fone 0800 646 6444 ou dirigir-se ao escritório da Corsan na sua cidade.